Um mercado em expansão e com excelentes oportunidades, mas que exige conhecimento do agricultor para investir corretamente, Rose. Bom, e assim é a produção de frutas vermelhas, como amora, cereja, framboesa e mirtilho. No norte do Paraná, os produtores ainda são bem poucos, mas já começam a se mobilizar em busca de capacitação para aumentar as suas produções e também os lucros. Morango, amora, mirtilo, cereja, difícil é encontrar alguém que não goste dessas delícias. Para fazer doce, suco também, sempre que posso, compro. É agora, é época mais ou menos, fica um pouco mais em conta, mas vale a pena. A Joyce encheu as mãos de tudo quanto é tipo de fruta e foi correndo para o caixa pagar. O preço de até 20 reais por caixinha assusta um pouco, mas os sabores diferenciados fazem tudo valer a pena. É uma delícia. Você gosta? Eu gosto, você gosta? Nossa, eu amo. E o que você faz? Come ela pura mesmo? Qualquer coisa faz uns... Doce. Doce do que? Geleia? Geleia. Adoro comer. Existe coisa melhor que comer? E este interesse cada vez maior do consumidor pelas chamadas frutas vermelhas tem feito muitos produtores aqui da região de Londrina, conhecida nacionalmente pelas lavouras de grãos, a pensarem com carinho neste segmento diferente que é dominado atualmente pelas produções de outros estados e até de outros países. Acredito que se tivesse mais produção seria mais acessível. Você ia comer mais? Sim. A produção de frutas vermelhas na região é tão pequena que não tem nem estimativa no DERAL, o Departamento de Economia Rural do Governo do Estado. Os produtores de morango, por exemplo, não chegam a 50. Os de amora, mirtilo e framboesa não são nem 10. Mas esta tendência pode começar a mudar a partir da formação de um polo voltado exclusivamente para a produção de frutas vermelhas, encabeçado por pesquisadores e agricultores de todo o norte do estado e até do interior de São Paulo. O primeiro encontro reuniu dezenas de interessados na sede do Sindicato Patronal Rural de Londrina, onde foram levantados custos e a infraestrutura necessária para o início do plantio. Dirceu, que planta a mora preta em uma área de 5 mil metros quadrados em Marília, veio porque quer expandir a produção. Com uma área menor você consegue produzir mais, em termos de volume, de dinheiro, mas o custo dela é maior também. Então, o segredo é você tentar produzir o máximo possível com um custo menor, que é o que a gente está tentando fazer hoje em dia. Já Guilherme, que tem uma propriedade rural em Apucarana, vê na produção de frutas vermelhas a oportunidade de ampliar os negócios e abocanhar um nicho de mercado que conta com poucos produtores. A gente está buscando esse conhecimento antes de sair fazendo, aleatoriamente, procurando informação, conhecimento para poder ir para o campo mais coerente, para ser mais assertivo, para poder aplicar lá. Então, a gente está nessa entoada de buscar o conhecimento e buscar a informação. O agrônomo Eduardo Perídia, que lidera a discussão sobre o novo polo, admite que a produção é complexa, principalmente se for levado em conta o clima da região, mas garante que um investimento de até R$ 25 mil por estufa para a produção de morangos, por exemplo, pode render bons frutos ao produtor. Quando você consiga canalizar todas as energias, todos os esforços, em uma associação, em uma cooperativa, em um grupo econômico, você vai diminuir custos, você vai assegurar o mercado, e vai ter estratégias diferentes, onde você vai conseguir um preço diferenciado do seu produto. Quando você está sozinho, você está batalhando contra todo o mundo. Bom, e mercado para esse tipo de fruta sempre vai ter, com certeza, não é mesmo? E aí